Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks. O convidado de hoje é o Renato Stefani, criador do Hack Life, um cara que eu super admiro e vai compartilhar com vocês uma série de aprendizados e conhecimentos sobre yoga e como você pode fazer para um despertar maior da sua consciência e encontrar o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Tenho certeza que vocês vão curtir muito esse bate-papo. Eu aprendi absurdamente e não tenho dúvida que vários desses conhecimentos e desses rituais que ele compartilhou aí na conversa vai gerar muito valor na sua vida. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar lá as notificações no sininho, porque assim você não vai perder nenhum futuro bate-papo que a gente vem fazendo aqui com Lifehackers, pessoas que têm hackeado o próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E caso você queira consumir o conteúdo na metade do tempo, um hack muito legal é você ir aqui nos detalhes e escolher a opção de velocidade de exibição em 1.5 ou até duas vezes, porque assim você economiza bastante tempo nos vídeos mais longos no YouTube e mesmo que fique com aquela vozinha de esquilo, dá para pegar tudo. Mas óbvio, se você conseguir reservar um tempo aí para ver de forma tranquila, sua experiência vai ser ainda mais inspiradora. Então, sem mais relongas, bora para o bate-papo. Renato, bem-vindo aqui a mais uma edição do Lifehacker Talks. É um prazer estar aqui com você, é um cara que eu admiro bastante, vem acompanhando, trabalha há um tempo, me inspirei muito em várias coisas que eu tenho construído aqui no projeto também. É uma honra poder recebê-lo aqui no programa. Que é isso, a honra é toda minha. Eu que digo mesmo, puta inspiração. Ian tem me agregado muito valor, tem me ajudado muito também na trilha do Hack Life. Só tenho a agradecer, é um prazer estar aqui. Então vamos lá, primeira pergunta que eu sempre gosto de começar é quais são suas paixões hoje na sua vida? Cara, eu diria que minhas paixões são, primeiro, o yoga. E quando eu digo yoga, não é uma prática de asanas, porque são os exercícios físicos, as posturas corporais. Mas o yoga, enquanto estado de conexão, é meu comigo mesmo. Eu sinto que corpo, mente e alma estão alinhados e que eu entro naquele espaço vazio, como se fosse um mestre zen, que além dos pensamentos, além das emoções, é um vazio que eu só tenho a certeza de que eu estou no caminho certo e nada me impede, é um estado que a felicidade brota de dentro. Sem nem explicar isso, é uma coisa que é uma felicidade intrínseca que não depende de nada, nem ninguém, para acontecer, que só depende de eu estar comigo mesmo. Acho que essa é a minha primeira paixão, de eu encontrar esse estado de yoga, não só na prática minha, todos os dias vivo, eu tenho meu ritual de fazer meditação, fazer yoga, mas nas pequenas coisas da vida, né? Por exemplo, hoje eu fiquei, acho que, quatro horas sentado no carro a tarde inteira, porque teve um puta não temporal aqui em São Paulo. Eu trabalhei segunda e terça, hoje é quarta-feira, eu trabalhei segunda e terça, acho que umas 14 horas por dia, assim, super numa coisa muito pesada, e hoje era o dia de descansar. Aí eu fui no cinema com a minha mãe, e deu tudo errado, né? A gente pegou, choveu, a gente não conseguiu ir lá para chegar no cinema, mas a gente começou a, aproveitou que estava chovendo, a gente não podia ir para algum lugar, nem colocamos um mantra no carro, começamos a batucar no carro, cantar. Para mim, esse é o estado de yoga, não importa o que aconteça, não importa ao redor, tipo, as pessoas batendo umas nas outras, buzinando, e a gente está lá naquela presença, naquela alegria, naquela fluidez maravilhosa, né? E acho que esse é o yoga, entender a felicidade que brota espontaneamente nas pequenas coisas da vida. Outra paixão muito grande minha, que eu fui descobrir agora, recentemente, é em relação ao próprio amor, pelas pessoas que estão ao meu redor, na minha família, no caso, hoje o meu núcleo íntimo é minha mulher, e meu cachorro, o Horus. Então, acho que essa é uma outra grande paixão minha, e eu consigo perceber que, tanto o yoga quanto a minha família, os dois só se alavancam com uma coisa cada vez maior, em que um ajuda a amplificar o outro. Quanto mais yoga, quanto mais presença eu tenho dentro de mim, mais eu consigo amar, expandir, cuidar da minha família, e nutrir esse amor por eles, e quanto mais eu nutro o amor pela minha família, mais eu cuido deles, mais é o meu estado de yoga comigo mesmo. Então, é uma catarse, assim, muito gostosa de se ver. E outra grande paixão minha, acho que é aprender a encontrar esse equilíbrio entre o que eu falo, que é a atitude, a entrega e o amor. A atitude que representa o meu lado masculino, a minha força, a minha garra, a minha atitude, a minha coragem de perceberar perante qualquer coisa que acontece na minha vida, seja qualquer obstáculo que apareça, a entrega para ter a humildade e a presença quanto ao que eu não posso controlar, e o que eu simplesmente tenho que entregar para Deus, para o universo, seja o nome que qualquer um dê, né? Isso aí, e não querer se agarrar muito em coisas que você não tem controle. E o amor, né? Porque acho que a atitude e a entrega, o yin, yang, masculino e feminino, não são completos sem essa terceira parte, que é o amor. É você sentir essa conexão com tudo e com todos e que ela é muito mais do que um sentimento, ele é muito mais do que um pensamento, ele é muito mais do que uma emoção. Ele é um modo de ser. Você pode escolher a felicidade, você pode escolher o amor em todos os momentos. Então, acho que essas são minhas paixões. Tesão. Belos pilares de vida. Gostei muito. Valeu. E quando... E pra trazer um pouco mais pro dia-a-dia, quando a mãe de um amigo meu, a mãe de um amigo seu te pergunta o que você faz da vida, como que você descreve hoje? Aquela resposta que você fala assim, cara, eu vou ter que falar com uma frase e ela vai ter que entender, né? O que que você fala hoje? Cara, que pergunta boa, cara. Maravilhosa. Parabéns pra ela. Se a mãe de um amigo meu perguntasse o que eu faço hoje, eu falaria que eu tenho... Eu tô à frente de uma escola de transformação do ser humano, o Hack Life, em que a nossa proposta é entender como a gente consegue ter uma vida leve, simples, divertida e equilibrada, mesmo no meio de tamanha correria, de tamanha agitação, de tanto ruído e tanta distração que a gente tem na nossa vida moderna. O Hack Life, ele propicia a nós encontrar esse equilíbrio, né? E sempre respeitando quem você é. Ou seja, se você quer praticar yoga, se você quer praticar meditação, ótimo, se você quer... Se você acha que yoga e meditação não funcionam pra você, que você encontre esse estado de conexão na dança, que seja, mas o Hack Life é isso, é você entender quem você é, pra você atuar melhor na sua vida, e eu falo que a gente faz isso através do nosso blog, que tem artigos semanais toda semana, ou entrevistas com pessoas que já estão vivendo dessa nova maneira, com base no amor e não no medo. E temos também cursos online e versões presenciais durante o final de semana pra quem quiser experimentar um pouco do que é essa nova maneira de viver. E sim, é possível, e sim, está ao seu alcance. Legal. Muito bom. Muito bom. E um lado que eu vejo dentro dos conteúdos que você traz, das entrevistas, das pessoas que você conecta, o yoga está sempre muito presente, né? E dá pra ver como é importante na sua vida. Eu queria entender um pouquinho como que você teve o primeiro contato com isso, como que foi a iniciação, porque hoje você vê de tudo, né? Dentro dessa caixinha yoga, técnicas mirabolantes, calor, pula, e faz o quê? A galera, eu acho que aproveitou um pouquinho esse movimento de maior consciência que a gente percebe no mundo pra também comercializar coisas e sair um pouco da essência. Então, eu acho que hoje tem muita dúvida em função do yoga e sempre quando eu te ouço falar sobre yoga dá pra sentir uma conexão com a essência, com a origem, com o puro. Então, eu queria entender com você como que foi o seu primeiro contato e se você puder explicar rapidamente pra quem não entende muito o que é mais puro pra se realmente entender do yoga e como talvez iniciar também essa jornada de vida. Legal essa pergunta, obrigado por isso. Primeiro, eu queria começar falando sobre o que o yoga não é e a meditação. O que a meditação e o yoga não são? Eu concordo plenamente com você que a gente vê vários movimentos que eu chamo da comoditização do yoga e da meditação, que tem um amigo meu que ele define isso de uma forma brilhante, que ele fala que a meca e meditação, né? Ah, vem aqui, vem meditar, você vai ter mais foco, mais positividade, seus problemas vão acabar, você vai sentado e tipo... Não é isso, né? A melhor definição que eu já ouvi sobre meditação e yoga é do livro do Vipassana, né? A técnica de meditação budista milenar feita pelo Buda que fala-se o seguinte, que você medita por meditar, assim como você respira por respirar. Toda vez que você atrela o objetivo ao meditação, ao yoga, dificilmente você vai conseguir aquele objetivo. Então, por exemplo, se você quer meditar para ser mais produtivo, mais focado, se você quer praticar yoga para perder peso, para fazer isso, você dificilmente vai conseguir esse objetivo, né? Você pratica yoga por meditar, você pratica meditação por meditar. O que vier é como uma consequência, é impressionante porque isso esse é um ensinamento que não vale só para o yoga para a meditação, mas para a vida inteira. Toda vez que a gente atrela alguma consequência, a gente fica muito apegado aos resultados, dificilmente a gente consegue o que a gente quer realmente, né? Mas quando a gente atribui, como eu falei antes, dos meus valores, quando você atribui essa questão de você agir por agir, a atitude, de você entrega para se permitir vir o que vier a partir da sua atitude, aí sim, parece que você recebe dez vezes mais do que os seus wildest dreams, os seus sonhos mais malucos. Você minimiza a chance de se frustrar, né? Porque você não tendo clareza disso daí, você nunca vai se frustrar porque o que vier era para vir, né? Então isso acaba muito com uma das maiores doenças da nossa sociedade hoje que é a ansiedade, aquela questão de sempre esperar algo, conquistar algo e estar sempre em busca de algo e nunca ficar presente no momento. Não, perfeito. Exatamente isso. Então, só para deixar bem pontual, o que o yoga e a meditação não são? Então, eu enxergo, como você falou, eu enxergo o yoga e a meditação de uma forma muito purista mesmo. Eu sempre tento buscar as coisas na maior pureza possível, na sua maior essência possível. Então, para mim, o yoga e a meditação são técnicas que eu emprego no meu dia a dia para que eu possa purificar esse meu sistema biológico, esse hardware de corpo e mente, para que eu possa cada vez mais me desidentificar com o que eu estou experienciando, né? Aqui, ouvindo você através dos meus olhos, ouvindo as suas palavras, sentindo o aroma do ar, né? e parando de querer trazer a mente julgadora em relação a isso. Então, por exemplo, eu estou falando com você, de repente, você me interrompeu no meio do que eu estava falando. Tem uma parte minha da minha mente que já começa a disparar, né? Ah, o cara me interrompeu falando. Quem é ele para fazer isso? E ao mesmo tempo, você consegue observar o outro lado e falar, puxa, que da hora, olha que observação foda que eu ia estar fazendo, olha como agregou a conversa. Então, cada vez mais observar esse joguinho mental e dar vazão para aquele ser humano que eu quero construir a cada instante. Então, a parte boa é que estar aqui com você é um cara que eu me admiro, que eu admiro muito, que já me ajudou muito esse ano, que a gente tem trocado muitas conversas, muitos aprendizados, né? E dá para perceber que ocorre um florescimento mútuo, tanto o meu quanto o seu. Então, é isso que eu quero propiciar a cada dia para mim, para os meus pensamentos, para o meu sistema de corpo e mente. Eu enxergo o yoga como essa, o yoga e a meditação como essa ferramenta que me permite expandir a minha consciência e me amplificar enquanto ser humano para a vida que eu quero viver. E mais do que isso, para algum dia eu ter a plena consciência de que tudo isso é uma grande ilusão, é um grande jogo, que eu estou aqui para jogar e que eu sou muito além de tudo isso. Eu sou muito além do que esse macaquinho super desenvolvido que desenvolveu a fala, que está falando, que é capaz de se comunicar, de falar pela internet. Eu sou muito mais do que isso. Eu estou conectado em uma rede de amor que é a mesma rede desde o pequeno átomo até a grande estrela do cosmos, do universo e é tudo uma coisa só. E sentir isso dentro do corpo. O yoga, eu sinto que ele é uma ferramenta para que o ser humano compreenda dentro dele os valores que formatam todo o cosmos e todo o universo. Então, expansão e contração, quando você se vira, se remexe, se contorce, você percebe que ainda assim você consegue respirar, ainda assim você está vivo, ainda assim você consegue passar pelo que for na sua vida sem precisar se desesperar, sem precisar ativar padrões mentais ultrapassados de traumas, frustrações, rejeições, né? Que tudo isso é uma historinha que a nossa mente constrói a cada segundo e quanto mais a gente parar de alucinar quanto a essas historinhas, mais a gente fica presente para o que é a vida de verdade. Eu sinto que o yoga é justamente essa pureza, essa conexão com a verdade e com a fonte, a fonte da vida, que é a mesma que pulsa se eu fechar os olhos eu consigo sentir isso, né? Quando eu desço a minha consciência até o coração, sinto que o meu coração bater, eu sinto que é a mesma que conecta eu a você, eu estou aqui no Brasil, você na Austrália, né? E é a mesma que me conecta com o meu cachorro, com as minhas plantinhas quando eu dou bom dia de manhã, que é a mesma que me conecta com a minha mulher, com os meus amigos, com todos os seres vivos. Então, é voltar para essa essência, para essa origem. Muito bom. Eu acho que a essência é a palavra que define melhor a conexão com a essência, conexão com a origem. Se a gente começa a tentar não racionalizar muito isso, mas sentir mais do que racionalizar, você tem uma abertura muito maior para iniciar a prática de maneira mais autêntica e menos comercial e menos o que eu quero a partir dela, né? Então, conecto muito com o que você falou. Bom, e uma pergunta que eu amo sempre ouvir dos outros, isso me ajuda muito em relação a um, um é muito difícil, mas se você puder falar aí ultimamente, um último livro que teve um grande impacto na sua vida e por quê? O que você diria? Ah, cara, assim, tem dois, tá? Mas o que eu vou falar que está mais presente é o Monge Executivo. O Monge Executivo, ele é um livro maravilhoso que ele fala sobre liderança, né? Você já leu? Não li, mas bem conhecido. Maravilhoso. Ele fala que quais são as verdadeiras essências do verdadeiro líder, né? Que ele é muito diferente do que a mente traz de primeira instância, né? que é a figura do chefe arrogante que está sempre num pedestal acima que somando e caga a regra. Não, a liderança está em servir, né? E é interessante que esse livro, ele me ensinou o que é o amor de verdade. Apesar de ser um livro sobre liderança, ele me ensinou o que é o amor. Ele fala assim, acho que na página 75, 76, mais ou menos, até estava com ele na mão ontem falando com meus alunos do método Hack Life. ele fala que o amor ele é uma o amor de verdade que é essa essência que nos conecta ele é uma coisa que está muito além das emoções e dos sentimentos. E que muitas vezes a gente conecta o amor é justamente essa emoção e esse sentimento. Mas como que pode, né? Por exemplo, tem dias que eu acordo e não estou no meu melhor humor e nem por isso, apesar de eu não estar sentindo uma conexão muito grande com a minha mulher, nem por isso eu deixo de amar ela. Eu, apesar de tudo isso, eu tenho a opção de escolher amar ela não importa o meu estado de humor. Isso, pra mim, foi revolucionário, né? Porque, às vezes, num relacionamento você está frente a frente com o seu maior espelho, a sua maior sombra. E qualquer relacionamento não é só os momentos bons e gostosos de sexo transcendental e carinho e amor e conexão, mas sim de que você se revira por dentro, você começa a flutuar fecha o peito, você traz sentimentos de ira e de raiva absurdos que você suprimeu a vida inteira, né? Parece que todas as situações que acontecem no relacionamento estão lá pra fazer o maior teste da sua vida todos os dias e quando você está num relacionamento de verdade, você sente isso aflorar forte, né? E pra mim, quando eu li esse livro isso deu um estalo muito forte dentro de mim, né? Do tipo, cara, eu posso escolher amar não importa o que aconteça, né? Eu posso escolher usar o amor como um comportamento que ele vai além dessas emoções, ele vai além desses sentimentos. E quando você enxerga o amor como um comportamento, você começa a enxergar o amor como uma coisa permanente mesmo e transcendental, não como algo que está sujeito a esse seu hardware humano que está sujeito à temperatura do ar, a quanto você dormiu, a quanto você deixou de comer, como estão os seus níveis de serotonina, a oxitocina, enfim, né? E isso é transformador, isso é maravilhoso. Inclusive, o que eles falam que é o verdadeiro amor que Jesus pegava, que é o que em grego eles chamam do ágape, né? O amor pelo comportamento que vocês podem escolher amar. Você pode escolher pelo seu comportamento amar. Isso, pra mim, foi revolucionário. Muito legal. É interessante você falar sobre a questão do relacionamento que é muito isso entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher, o que for, a questão de como as linguagens são diferentes também do amor. Isso eu vejo o dia inteiro com a Thaís, minha companheira, de como eu falo, me expresso, eu acho de uma forma e ela interpreta de uma forma completamente diferente. disso cria discussões homéricas por nada e, tipo, a gente estava aqui na Estrada esses dias com um casal de amigos, três casais, e todo mundo falando exatamente dos mesmos problemas ou incompreensões, tal, de uma maneira muito engraçada. mas, acima de tudo, é você ter a... você escolher, mesmo com essas incompreensões, esses problemas, é sempre resolver e encontrar e abraçar o amor acima de tudo, porque essas incompreensões fazem parte do nosso ser e isso não tem como resolver. Nunca. Você pode estar casado, a mãe da amiga nossa estava casada há 40 anos, e ela está falando até hoje eu tenho isso, então você não resolve. Mas você tem a opção de abraçar o amor, como você falou, comportamento, atitude, no dia a dia, para realmente superar isso e ir evoluindo e atualizando essa compreensão para cada vez tentar minimizar os gaps, entre homem e mulher e, enfim, relacionamento. então eu acho muito engraçado porque isso é impressionante, você fala uma coisa, a pessoa vai interpretar de uma maneira completamente diferente desse verso. Isso é muito rico. Tem um livro, eu acho que é cinco linguagens para o amor. As quatro linguagens do amor. É, isso. Que é ou presentear, ou um elogio, ou você... Como é que é? O presente, o elogio, é o carinho, né? E tem uma quarta linguagem. E é interessante que às vezes a linguagem que você mais quer é a linguagem que o outro menos te dá. Ou às vezes a linguagem que você mais dá é o que o outro menos quer. Eu percebo isso muito com a minha mulher. Ela adora presente e é o que menos dou, o que menos faço. E eu adoro carinho, é o que mais faço é dar carinho para ela, né? E ao mesmo tempo ela não é muito de dar carinho, ela é de dar presente. É muito legal isso. Exato, essa dinâmica ela é muito gostosa também, porque isso gera sempre a... né? o desconforto, né? A zona de desconforto que você constantemente está superando. E para mim o fundamental é manter uma comunicação aberta o tempo todo. Porque não adianta ficar guardando e explodir seis meses depois. Ah, naquela situação você agiu de tal forma, sei lá o quê. Então a gente tenta, eu e a Thaisa, mesmo que seja mais doloroso no momento, sempre quando tiver uma faísca a gente fala, a gente abertamente comunica, tenta identificar o porquê e explicar a opinião de cada um e é muito engraçado, porque cinco minutos depois a gente está rindo, falando, caralho, olha só, o que a gente estava discutindo, é ridículo, mas se você não externaliza e fala de forma explícita, você vai guardando essas pequenas mágoas em algum momento e se estoura. Então é uma prática que a gente está se forçando a ir falar abertamente sempre quando tiver uma pequena faísca que está sendo bem legal. E o que é o curioso é que qualquer coisa que às vezes um no relacionamento está sentindo é exatamente o que o outro está sentindo, né? Isso é muito legal. Eu percebo isso muito com a Nádia, minha mulher. Às vezes uma coisa que eu quero externalizar, quando eu externalizo eu percebo que ela está sentindo exatamente a mesma coisa. E aí a gente começa a perceber que o problema é muito mais embaixo. É muito gostoso isso. É. Como casal, a gente explorar isso é um tesão. É um tesão. E o livro do Monge do Executivo ele vai além disso, né? Ele fala assim que tendo essa base do amor como comportamento, ele mostra que a verdadeira liderança ela não vem através de chefiar, de impor o poder, né? Mas ela vem de você construir a autoridade através do sacrifício e do servir ao outro. E a partir do momento que você se percebe como uma posição de líder e você é um líder, seja, por mais que você imagine que você não é, seja na sua família, seja no seu trabalho, você exerce posições de liderança o tempo todo, né? E quanto mais você dá o exemplo, quanto mais você percebe essa grande responsabilidade que é ser um líder, mais você começa a perceber o quanto você tem que servir ao outro. E isso exige uma grande, grande, grande dificuldade dificuldade da gente desprender dos nossos egos de desprender de quem a gente pensa que a gente é de desprender e que a gente é essa grande figura de poder de o que quer que seja pra se colocar lá no chão mesmo e estar disposto a entender e servir como sacrifício mesmo. Ele fala justamente isso, que pra ser um líder que não importa onde seja, isso requer um grande sacrifício, da mesma maneira como o amor, como o comportamento exige um grande sacrifício da sua parte. pra que você deixe de olhar só pro eu, 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 que vira a síndrome do mi, 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 que é mi, 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 né? Que é só essa síndrome que causa todos os nossos doentes problemas. E aí, tá curtindo esse bate-papo com o Renato? Animal, né? Então, a segunda parte vai ser lançada ainda essa semana, então é só ficar de olho no canal e se inscrever, ativar a like de notificações porque assim você não vai perder a continuação. Beleza? Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho